O que me vou inscrever foi uma oportunidade. Eu tinha vindo para o Alentejo para fazer agricultura biológica e eventualmente adquiri uma profunda paixão pela apicultura. E esta oportunidade, por parte do meu empreendimento já, me viu como muito interessante e por isso é que me candidatei. Os objetivos eram conseguir adquirir conhecimentos mais profundos na área das finanças, de desenvolver capacidades relativamente à minha capacidade de me tornar um empreendedor, compreender o mercado e conseguir dirigir-me nesse sentido. Sim, ajudou muitíssimo. Aprendi imenso, sim, aprendi imenso. As formações têm contribuído imenso para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Quando eu me candidatei para o empreendimento já, eu já tinha a sociedade absoluta que o meu projeto era sustentável e tinha um futuro muito dinâmico. A questão que a formação me veio trazer foi... Ajudou-me a fundamentar aquilo que eu já sabia e que eu já sentia. Ajudou-me a conseguir colocar no papel dados que eu tinha na minha cabeça e que ainda não tinha capacidade para os organizar. Teria procurado outras fontes de financiamento para conseguir levar a minha ideia à frente. Creio que o empreendimento já facilitou muito o acesso a este tipo de ajuda. Creio que seria um pouco mais complicado se não tivesse existido este programa. As expectativas são muito grandes. Eu quero ganhar estes 10 mil euros, quero conseguir implementar o meu projeto, quero estar a implementar o meu projeto no ano que vem, se for possível, é esse o objetivo. E a minha expectativa é, ainda não termino a formação, e eu quero aprender ainda mais e ter uma capacidade de organizar ainda mais o meu projeto de maneira a que se torne o mais viável possível. Sim, sim, não só recomendaria, hipoteticamente falando, mas tenho recomendado vários amigos que também estão em situações descendentes àquela que me encontrava há uns meses atrás e que podem ver nesta iniciativa uma maneira de levarem avante as suas ideias. Porque há gente aí, muita gente com boas ideias e com força, mas que não têm ainda as ferramentas para compreender realmente a maneira de levar avante as suas ideias. Obrigado. 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 Obrigado.